Deputado José Medeiros, houve uma troca, presidente? Eu sou eu agora. Houve uma troca. Deputada Bia, questão de ordem precede, deputada Fernanda. Pois é, presidente, eu fiquei surpresa com essa questão do regime de urgência. Está sendo utilizado o artigo 157 para trazer a plenária, uma vez que a plenária da CCJ, que o plenário da Câmara votou o regime de urgência na semana passada, num ato claramente vingativo e parte da chantagem política de um Brasil tão difícil como o nosso e, ao mesmo tempo, tão concentrado de renda. E eu fiquei com uma dúvida, porque, evidentemente, primeiro, é a atribuição do presidente ou da presidente trazer, não obrigatório. E isso, claro, tem a ver com a ideologia, posição de classe e essa combinação da bancada do atraso da extrema-direita com o agronegócio do atraso. Inclusive, vide o relator, que responde por crimes ambientais, vim aqui falar de criminosos. Mas, além disso, com base no artigo 155, com base na minha questão de ordem, nós temos a compreensão de que o projeto, antes da tramitação em regime de urgência, era terminativo nas comissões. E que, portanto, teria uma tramitação sem prazo, de 45 dias, como determina o regime de urgência, lamentavelmente aprovado em plenário na semana passada, como eu disse, numa lógica absolutamente política de tentar criminalizar um dos maiores movimentos sociais, aliás, do Brasil, o maior movimento social, um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que corretamente conduz o Abril Vermelho em alusão e em luta pela reforma agrária num país de terras tão concentrado e, ao mesmo tempo, em homenagem a 21 sem terras assassinados no dia 17 de abril, e que é expressão da luta por justiça a esses lutadores, trabalhadores e trabalhadoras. E, já que teve essa tentativa com a bancada da extrema-direita bolsonarista, com o agronegócio e uma guerra velada do presidente Arthur Lira, a partir das disputas do poder, mesquinhas, pequenas, diante da grandeza dos sentimentos e das necessidades do povo brasileiro, esse regime de urgência foi aprovado. Pois bem, um projeto que era terminativo nas comissões, que não tinha, deputado Chico Alencar, tempo hábil para conclusão de votação, que tinha o precedente de passar por comissões atinentes, como o de reforma, regularização urbana, meio ambiente, porque nós estamos tratando de questões ambientais, e que vem para a CCJ. O questionamento é, em relação ao tempo de discussão, que a senhora delimitou os três minutos, quando antes era 15, e em relação à obrigatoriedade da tramitação em plenário, e em relação ao próprio prazo regimental, que a senhora diz, não, precisava chamar a senhora, não, a deputada que estava na condição da presidência naquele momento, nós somos obrigados a chamar na CCJ, e isso não condiz com o regimento, é uma escolha política da presidente da CCJ, chamar para a Comissão de Constituição e Justiça para acelerar esses prazos e para, mais uma vez, botar essa comissão no obscurantismo e no churume do Bolsonaro.